Música Vais apanhar percebes agora, é isso? Está frio lá dentro? Pois está, pois está frio. Como estás a fazer assim? Não há fatos portugueses, eu não posso usar isso. Isso é estrangeiro, não há nenhum fato português. Porquê? Não há um fato português? São Pedro, dai-me um fato português por favor. Sou o Pedro? São Pedro não, sou o Pedro. Tens aí um fato português. Isto é português? É um fato português. Como é que isto se mete? Obrigado São Pedro dos fatos, por este fato que me trazeis. Trazindo-se. Trazindo-se. Por este fato que me destes. Onde Jesus dava um grande surfista. Por causa daquela cena de andar sobre a água. Pedro, muito melhor pá. Muito melhor. Aliás, eu acho que vivendo em Mafra, isto pode ser alto fit do dia-a-dia. Nem é preciso entrar dentro de água. Portanto, Onda Wetsuits é a marca portuguesa de fatos. Exatamente. Existem desde quando? Tens ideia? Desde o final da década de 90. De ano para ano, temos tornados os nossos produtos cada vez mais completos, mais técnicos e temos crescido pelo mundo inteiro. Fazem mais o quê? Nós também fazemos roupa técnica para stand-up paddle. Ah, ok. E licras para as escolas. E mesmo para os praticantes que tenham águas quentes, que nós não temos aqui em Portugal. E quem é que procura os vossos fatos? Essencialmente surfistas de todos os géneros e todas as idades. Também muitos estrangeiros já reconhecem o valor da onda e já nos procuram. Sim, sim, bastante. Qual é que é o segredo, então, para constituir um bom fato português? Um bom fato português? Bom, acima de tudo é a nossa experiência. Todo o fato é desenvolvido e toda a engenharia de fato é desenvolvida 100% em Portugal e é testada aqui perto, na Praia do Norte do Nazaré, pelos nossos atletas. A única coisa que eu acho que poderia ser diferente era este fato, ser tipo amarelo fluorescente, porque assim, quando eu me afogar é muito mais fácil de lá encontrarem-me. Mas esse laranja também é bastante flúor, vai ser encontrado facilmente. Só tens de levantar o braço esquerdo. Exato, vou ficar assim... Olha, obrigado pá. Muito melhor. Vou experimentar. Espero que saias bem e que fiques quentinho. Isso sim. Sai-me mal, mas quentinho. Obrigado. Vá. O surf tem várias etapas, não é? Nós temos que aquecer e o aquecimento tem muito a ver com o tipo de exercícios que se vai fazer dentro de água e para mim é um exercício especial que é este. Que é quando eu estiver a pedir ajuda às pessoas. Há um jogo que eu sempre quis fazer na minha vida que é Quanto tempo aguentas debaixo de água? Vou experimentar hoje. Eu não sinto vergonha de estar a tentar surfar ao lado do saco. Eu sinto vergonha é de estar a surfar ao lado de todos os camones que também estão dentro de água e que provavelmente são melhores do que eu. Aí é que eu sinto vergonha. Foi espetacular. Não morri. Para mim é positivo. Eu acho que temos que encarar sempre o dia neste grau de positivismo que é. Se nós chegarmos ao fim do dia e não tivermos morrido, já foi bom. De regresso a casa é tempo de passar importantes ensinamentos à nova geração. O pai Raminhos vai tornar as pequenas Marias três estrelas das ondas nacionais. O pai esteve uma cena espetacular. O pai esteve uma aula de surf com uma senhora que é tipo boa de entender como um surf. Não é feliz? Veio-se. Olhem para trás e vejam se vem ângulos. Vem uma onda. Vem uma onda. Preparem-se. Vem a onda. Vamos levantar. Um, dois e três. E agora para o outro lado. Levanta para o outro lado. Vem assim a onda. Vem assim a onda. Depois o vídeo da onda era para dar a minha vida. Olha para trás, olha para trás, vem uma onda, sobe, sobe para cima da prancha, sobe para cima da prancha, isso, vai e aguenta, aguenta, olha, vai na tua prancha, está na tua prancha.